Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gustavo Burgos, promotor de justiça criminal de Erechim. Gostaria de convidar a todos para que acompanhem a live solidária que será realizada nesta noite em evento organizado pela Polícia Rodoviária Estadual de Erechim. Também gostaria de parabenizar o comandante Lazarim por essa bela iniciativa que está realizando arrecadando doações em alimentos não perecíveis e em dinheiro para que a gente possa ajudar as famílias mais necessitadas na nossa região neste momento de pandemia. Então convido a todos também que colaborem, aqueles que podem ajudar, doem alimentos, colaborem para essa iniciativa e com certeza estarão ajudando as famílias mais necessitadas e carentes na nossa região. Obrigado e um abraço!